Mas o Adro chega agora e atualiza tudo. Bom dia, Adro! Opa, Everton! Beleza? Bom dia pra você, bom dia, galera. Bom dia pra quem tá ligado no 98 Esportes. Bora lá falar do cruzeiro. E na manhã de ontem, o técnico Paulo Pessolano comandou mais uma atividade preparando o cruzeiro para o confronto contra o Remo amanhã às sete e meia da noite na Arena Independência. Ontem, o volante Felipe Machado foi liberado do departamento médico e iniciou já o período de transição. Nos próximos dias, o volante estará aí à disposição do técnico Paulo Pessolano. Bem, amanhã teremos aí mais uma vez casa cheia no Independência. Os ingressos já estão nas mãos dos torcedores celestes que vem dando um show e de forma incondicional tem apoiado esse time do cruzeiro. De fato, o torcedor do cruzeiro vem fazendo a diferença. Tanto que ontem, em entrevista coletiva, o zagueiro Oliveira falou a respeito disso. Padro Aldo Leal, Rede 98. Oliveira, queria saber de você a respeito dessa sintonia do time com a torcida. A torcida do cruzeiro que fez uma festa maravilhosa na partida contra o Grêmio e no jogo de quinta-feira também promete lotar o Independência e ajudar a empurrar o time para essa vitória, para essa classificação e para as oitavas da Copa do Brasil. Como é que você e os demais atletas do clube têm visto aí a torcida do cruzeiro junto com vocês nessa temporada? Então, eu particularmente, eu dizendo, eu nunca tive um time com uma torcida desse tamanho. Respeito muito até as ganhensas, né? Que tem uma torcida maravilhosa também, mas assim, não se compara do cruzeiro. Então, a cada jogo que passa, assim, é impressionante o que os caras fazem, né? Desde a chegada até a saída e é, assim, é diferente. Independente se o cara erra dentro do campo, acerta, os caras estão sempre apoiando. Isso passa muita confiança para a gente, para a gente jogar e dar um espetáculo para eles. Para fazer valer a pena o dinheiro do ingresso deles. Então, a gente tem se doado ao máximo para fazer isso e a gente deve isso a eles. E, assim, o primeiro jogo muito difícil contra o Remo. Independente de ter acontecido lá alguns zios de arbitragem, a gente não pode ficar com isso. A gente tem que procurar manter a concentração, igual a gente manteve agora nos últimos três jogos. Para poder fazer um bom resultado e conseguir a classificação. Então, é uma formação, assim, que eu nunca, não tinha jogado, na verdade. E, assim, eu até brinco com o pessoal aqui, com a rapaziada, que foi um esquema que encaixou, cara. A gente não teve tempo para treinar, o sistema ali encaixou. A gente conseguiu, assim, se completar de uma forma ali dentro do campo. Porque a gente não, na primeira partida contra o Zagueiro, a gente não sofreu. A gente teve alguns contra-ataques, mas, assim, como eu acabei de falar, não tivemos tanto tempo para treinar. Mas, foi uma formação que encaixou ali bastante e está ajudando bastante o grupo. E, não só eu, Zé e Brock, mas também os outros zagueiros, Wagner, Matheusão, todo mundo aí que faz a gente evoluir cada dia mais. Então, foi um esquema que encaixou desde a primeira partida contra os três zagueiros. A gente não teve tanto tempo para treinar, mas encaixou. E, agora, a gente, do primeiro jogo contra o Zagueiro para cá, a gente conseguiu se condicionar melhor com as dicas aí, a orientação do professor. E, assim, a gente vem crescendo dentro da partida, nos jogos e até individualmente. Então, eu devo isso também aos meus companheiros, que, desde lá da frente, já vem marcando bastante, muita intensidade. E, com a ajuda deles, a bola vem mais tranquila ali para a gente e a gente consegue ajudar eles. Então, é o esquema ali que a gente consegue se defender com bastante gente e atacar com bastante gente. Geralmente, quando a gente joga com a linha de quatro, tem dois e o lateral já tem que descer, quando está atacando de um lado, para ajudar. E, com três zagueiros, fica os três zagueiros ali atrás, o Zé e o Brock saindo um pouquinho ali, mas sempre ligado na transição. E os dois alas ali já ficam na última linha defensiva do adversário. Então, isso aí confunde muitos adversários, porque a gente vai ter bastante opção por dentro e por fora. E, como os nossos laterais, que agora são alas, cruzam muito bem e isso dificulta bastante para o adversário. Então, a gente está com a confiança alta, porque a gente sabe que a gente vem fazendo bons jogos. Mas, assim, a gente tem que ter o controle e saber que vai ser uma partida muito difícil pela equipe do Remo, como foi no primeiro jogo. Então, a gente tem que entrar bastante concentrado, como a gente vem entrando nos últimos três jogos. E manter o controle do jogo, conseguir ficar com a bola, para tentar buscar o gol o mais rápido possível. Então, acho que o motivo já vem aparecendo aí desde o começo do ano, pelo trabalho que vem sendo feito, pelo futebol mostrado. E, assim, acho que desde 2017 para cá, isso aí para a gente não importa tanto, porque é um grupo novo. E, então, a gente vai em busca do resultado, é claro, mas com paciência e vamos mostrar o que a gente vem trabalhando. Tá aí, então, o que disse o zagueiro Oliveira. Mudando de assunto agora, senhoras e senhores. Primeiro, havia sido o Grêmio. E ontem foi a vez do Cruzeiro também encaminhar na Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva uma notícia de infração disciplinar. O Cruzeiro quer punição aos torcedores do Grêmio, que, assim como os torcedores do Cruzeiro, entoaram cânticos homofóbicos no jogo do último domingo entre Cruzeiro e Grêmio. Bom, pelo visto, isso ainda vai render aí no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Bem, para poder finalizar, o Cruzeiro treina agora pela manhã, encerrando aí a preparação para pegar o remo amanhã no Independência às sete e meia da noite. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, repórter Adrualdo Leal. Obrigado, Adru. Valeu demais. Cruzeiro, então, o Grêmio querendo punição ao Cruzeiro, Cruzeiro querendo punição ao Grêmio. Acho interessante que os clubes se posicionem, como, por exemplo, a própria comunicação do Cruzeiro durante o jogo. A gente chamou atenção para isso aqui ontem, contra os cantos homofóbicos. Isso é muito interessante que aconteça, mesmo contra seus torcedores, contra seus torcedores, e que isso estenda aos rivais também. Muito importante que isso aconteça. A gente já está no estertor do programa aqui, ô, Capidão. O Oliveira foi trecho do boletim do Adrualdo aí. Faz parte de um trio de zagueiros que está muito estável, com boas atuações. Como tem jogado bem também, Oliveira, né, Capidão? O esquema de três zagueiros deu muita segurança para ele também, né, porque ele era um jogador que era titular já com o Paulo Pessolano, antes mesmo da chegada do próprio Zé Ivaldo. Então, com três zagueiros, e a entrada do Zé Ivaldo ali pelo lado direito faz com que ele seja jogador da sobra. Isso é muito interessante, porque você tem um zagueiro canhoto, um zagueiro destro e um zagueiro da sobra, que é o Lucas Oliveira, que está jogando muito bem, muito bem mesmo. E, aliás, esse esquema do Paulo Pessolano, ele está fazendo muito bem a vários jogadores, né, Everton? E, principalmente, há um sistema defensivo com o próprio Lucas Oliveira, né? Exatamente. Casa cheia, estádio lotado, o jogo contra o Remo, jogo de volta pela Copa do Brasil. E... Não sei. Eu estou achando que isso vai ser decidido nos penais. Será a minha aposta no Moro Vazeno de amanhã. Mas por quê? Não sei. Cruzeiro 3 a 0 amanhã, fora o baile. Não? Nossa, está pessoalanizado, hein, Cabido? Tranquilo. Acabei de levantar meu pé aqui. É verdade. Para meter um paninho? Para passar um pano com o pessoal. Falta um desimpetante, né?